E aí gente, boa gente amiga, tô dando a caminhadinha e vou te dar duas dicas maneiras. Primeira dica, caminhe, gaste tempo, gaste não, ganhe tempo caminhando. Ah, mas eu não gosto de academia, caminha no teu condomínio, caminha, solta do ponto de ônibus, sei lá, três pontos antes e vai andando, o importante é caminhar, fazer um exercício bom pra lavar o corpo e a alma. Bom, isso é bom. Segunda dica, passa rápido na santacordia.com.br, é a loja dessas camisas aqui, ó, Deus não existe, ele é. E tem muito mais camisas legais, pra você caminhar, pra você ir pra faculdade, pra você ir pra escola, pra você ir pra igreja, pra você sair pra jantar com sua mulher, só camisa bacana, só estampa legal, qualidade, nota mil. Então, santacordia.com.br, passa por lá, por enquanto é só a vez do preço. Wow.